A Speedway Music Park recebe o segundo evento da área quarenta e sete dois mil e vinte e três. Disputas insanas pelas posições da lista. Muita fumaça, lojas dos patrocinadores, carros com mais de mil cavalos. Atração especial, a Ferrari do Anderson Dicke, junto com a loja de vestuário Fiutec. Mães acompanhadas do filho ganharão um brinde. Crianças até doze anos não pagam. Sábado, dia treze de maio, início às nove horas da manhã até meia-noite. Local Speedway Music Park, Balneário Camboriú. Não perca! Comeback!